Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Giant Rush, que é um joguinho de corrida de bonequinhos que mudam de cor e ficam gigantões Esse jogo é muito legal, ele está disponível para celulares, Android e iOS Bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora lá velho, dá pra dar um upgrade aqui no chute maneirão Porque quando você chega no final da partida você tem que lutar contra o chefão Vamos jogar e eu mostro pra vocês, estou aqui no level 3 Foi lá ó, sou verde, pego os bonequinhos verdes, destrói o muro, passa ali, virei vermelho Agora eu tenho que pegar só os vermelhos Toda vez que passa aqui eu mudo de cor, já vira amarelo, não posso bater nos outras cores Pega a chave, pega todos os diamantes, olha o tamanho que eu estou, enfrenta o chefão Agora é só dar soco no chefão Se você chegar mais fraco que ele, você perde velho Ó, consegui chutar ele no x4, só que eu tinha que ter conseguido jogar ele até o muro pra destruir o muro Beleza, bora para a próxima fase Deixa eu abrir aqui pra conseguir o chapéu Consegui liberar o chapéu velho, e vou liberar mais 3 chavinhas Bora abrir, 1, 2, 3 Ganhei um monte de rubi, beleza, não quero mais Consegui mais de mil rubis Bora desbloquear aqui o chapéuzinho natalino, boa demais Cara, eu preciso liberar skins hein, só tenho o chapéuzinho mesmo Aumenta o chute, aumenta isso daqui, o chute, isso daqui, o chute, beleza Bora lá, fase 4 verde E já vacilei Caraca, que difícil Só os verdes, já estou errando um monte aqui ó Virou laranja Ou vermelho né Pega, pega tudo Vou virar amarelo Pega só os amantulhos gigantescos Pega só os amarelos Que isso? Pega especial Vou chegar gigantesco no chefão Agora bate nele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chute Na cabeça, vai destruir o muro Caraca, mas não destruiu o muro velho Mano, eu já sei o que eu preciso fazer velho Eu tenho que atualizar a força do chute aqui ó Kick power Aumenta tudo aqui, eu preciso ter força E já consegui liberar esse chapéu maneirão Bora lá pra próxima fase Pega só os verdes, vai nos verdes Destrói o muro, beleza Virou amarelo Pega os amarelos Pega o rubi Pega só os amarelos Agora não erra Vamos usar amarelo Virou Amarelo Vou virar vermelho Caraca, mas eu tô gigantesco Olha, todo mundo, todo mundo é igual Todo mundo era vermelho Vou chegar no chefão gigantesco E eu quero ver a força do meu super chute Meu chute, vai lá na parede Destrói todo Não, mano, foi muito pouco Caraca velho, quase que eu consegui derrubar o muro Pega aqui, boa demais Não quero assistir vídeo, velho Chega de vídeo É skins Eu só tenho essas aqui mesmo, né Mas eu gostei mais desse chapéuzinho aqui, velho Muito bem, massa E agora vamos aumentar aqui a força do chute E bora lá Pega os rubis Mas rubi é sempre bom, né Pega todos Pega aqui Mas aqui eu acho que é a fase bônus É a fase bônus Pega tudo Vamos tentar pegar o máximo de rubis possíveis Pega tudo Peguei o especial, agora eu vou pegar tudo Caraca velho Pega tudo Chega na caixa Dá chute dela Soco, 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 soco Quebrei a caixa e liberei um monte de rubi E quase desbloqueei o chapéu policial Boa demais, cara Vou fazer vezes dois Porque é muito rubi Mano Vamos tentar Dar sorte Não consegui liberar o mega chapéu, velho Quero mais três chaves Agora eu tenho mais três chances de conseguir desbloquear esse super chapéuzão Vai ser em cima Consegui de primeira Boa demais Consegui de primeira Mano, desbloqueei esse chapéu aqui É muito raro Vamos lá Aumentar a força do meu soco e do meu chute Caraca velho Aumenta um monte E agora aumenta aqui também Mano, agora com esse upgrade Eu vou chegar lá gigantesco E com um super chute E consegui destruir o muro Pega aqui, pega todos os verdes Caraca, olha o que é isso Desvia aqui rapidão Olha como que eu tô crescendo rápido Olha que massa, velho Tem lava, tem tudo Pega tudo Vou ter que dar um super chutão aqui Destruir Virei amarelo E eu tô crescendo Tô ficando gigantesco Já vira vermelho Desvia Pega tudo, pega tudo especial Pega todos os rubis Olha o meu tamanho Pega tudo gigantesco E bora destruir o chefão Mano Eu vou chutar esse cara muito longe Olha Não quebrou Vai, como assim Como que faz pra quebrar? Mano Vai, como que eu não consegui quebrar? O cara chegou com tudo Mó força E não quebrou Estranho, cara Não quero esse chapéu aqui não, mano Esse daqui meu é muito mais massa E aumenta aqui E bora de novo Eu quero destruir o muro, mano No final, muito difícil Vem aqui Verde Verde Acertei tudo Pega tudo Por que eu consigo destruir Esse muro aqui E o muro do final Do meu chute Eu não consigo Que estranho Caraca, tô gigantesco Pega aqui Desviou aqui Super muro gigantesco Destrói Virou amarelo E as fases Estão cada vez maior Pega tudo Super especial Errei a chave Caraca Chega no final E bora Soco 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 Super chute Mas que que é isso, cara? Eu tô errando alguma coisa, cara No final Quero ir com esse chapéu aqui mesmo Aumenta a força do meu chute E do meu tamanho Cara, no final Eu preciso acertar A máxima força Pra conseguir jogar o cara Mais longe possível Eu não tô conseguindo Pelo vermelho Eu tô chegando gigantão Tô com um super chute E mesmo assim Eu não consigo jogar o cara Pra quebrar o muro Que estranho, cara Vira verde Pega a chave Pega tudo Os rubis Agora é hora de acertar Ah, eu tenho que dar um monte de soco Pra chegar no máximo Chute Como assim, cara? Eu não consigo desbloquear o muro Mano, calma Calma, calma, calma Pega aqui os rubis Beleza Vou aumentar aqui a força do meu chute E bora lá De novo Agora eu não vou errar nenhum Vou pegar todos os bonequinhos Vem aqui Bem certinho Boa Pega Mano, pega tudo Os bonequinhos Não se esqueça, velho Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Pegou tudo aqui Vou virar amarelo E tá ficando cada vez mais difícil Pega tudo Agora chega Agora bate Bate, 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 bate E vou desbloquear o super chapéu verdão Que eu achei mais massa Caraca, velho Olha que massa E esse chapéu do unicórnio Mano, abute azarado Nesse No último Mano, o mais azarado do mundo, mano No último Caraca, que azar, hein Peguei Olha que massa E eu esqueci de aumentar Caraca, velho Que massa Só os verdes Só os verdes Virou amarelo Mano, que Chapeuzão Massa, velho Tocão Virou vermelho Mano, que chapeu massa Verde Pega tudo Vem aqui Vira amarelo Olha o meu tamanho Quase que eu não consigo passar Vem aqui Pega tudo Pega a chave E vamos chegar no chefão Com o meu unicórnio Tem que ser super rápido Chutão E agora eu vou quebrar esse muro, velho Que isso, mano Não quebra o muro Agora Eu vou chegar Com uma força espetacular, cara Vou aumentar tudo aqui Esse aqui também Mano Foi lá Olha isso Bônus level Beleza Aí em cima Que tem mais Quebra o muro Pega tudo Pega tudo Pega tudo Especialzão Vamos pegar tudo Pega a chave Destrói o muro Chega E dá um monte De suco Rápido Vez 22 Vez 24 Mano Vou até fazer vezes 2 Pra pegar 6 mil diamantes 6.692 2 diamantes E olha isso, velho A próxima fase Level 11 Tem um monte de lava verde do lado Que massa Aumenta aqui Aumenta aqui Aumenta aqui Aumenta aqui Agora aumenta aqui Beleza Foi Vou tentar fazer uma partida Perfeita Perfeita Apertou Passou Aqui Veio Aqui Caraca Arrebenta tudo Virou amarelo Pega tudo Amarelão Vai virar vermelho Pega tudo Não erra nada Errei 1 Passa aqui Que isso Primeira vez que eu morri No jogo Mas beleza Pra todo mundo ver Que dá pra morrer No jogo Galera Seguinte Antes de eu continuar Essa partida Esse level 11 Que pelo jeito É bem difícil Comente a nossa Palavra secreta Mas antes disso Deixe o like Inscreva no canal E me siga Nesse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Você fez tudo isso? Agora Comente a nossa Palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Cabeça de unicórnio Desse jeito Que tá escrito aqui Cabeça de unicórnio É a nossa Palavra secreta Foi lá Pega tudo Passou Vai morrer Pega Tudo verde Tudo verde Destrói Virou amarelo E o meu especial Tá carregando Amarelo Ó o especial Carregando Aqui que eu perdi Tem que vir Aqui Boa demais Destrói o muro Virou verdão Vai carregar o meu especial Carregou o especial Agora eu pego tudo Pega a chave Vamos chegar gigantesco No chefão E clicar o mais rápido possível O mais rápido possível Pra carregar Pra chegar no máximo A gente destruir tudo Vamos destruir esse muro Vamos Caraca Que longe Mano Eu acho que não dá Pra destruir esse muro Eu tô querendo destruir o muro Mas não dá Eu acho que não dá Pra destruir esse muro É só eu que acho Que dá pra destruir Mas pelo jeito Não dá pra destruir não E bora Pra última partida Level 12 Bora lá Fazer a partida Perfeita Vou pegar todos Se eu errar Alguma coisa Eu tenho que começar de novo Passou aqui Virou vermelho Partida Perfeita Não vou errar Não vou errar nada Passou aqui Bateu aqui Virou amarelo Vamos pegar todos 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 E aqui Pegou tudo Passou aqui Agora vamos por cima Que tem rubi E tem os bichinhos amarelos Peguei o super especial Pega a chave E bora Lá Humilhar esse chefão Se eu não destruir o muro agora Não tem como Se eu não destruir o muro agora Não tem como destruir Mano Vezes que Eu acho que é o máximo Quando você chega no muro É o máximo Não tem como passar mesmo Galera Seguinte mano Se você gostou Deste vídeo Maneirão De Giant Rush Deixa muito like No vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Comente a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Deixa um comentário aí Pergunta alguma coisa Para o Abut Da recomendação de jogos Que o Abut responde Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau